Olá, ferinha, tudo bem? Como você está? Espero que esteja bem, hein? Vamos para a nossa aula de português de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 14 de maio. Então, vamos lá, ó. Você já abriu seu livro na página 160, tá? Sons parecidos, letras diferentes. Você já observou que algumas palavras soam bem parecidas? Mesmo sendo diferentes, tente descobrir que segredo elas escondem. Então, vamos lá. Aqui está falando das letras, das consoantes B e P. Para a gente fazer essa atividade, a gente precisa saber o som de cada consoante, dessas duas consoantes. Então, vamos lá. Letra B, o som dela é B, 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 boneca. Agora, o som da letra P é parecido, ó. P, 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 peteca. Então, agora, nós vamos fazer a atividade que saiu. Número 1. Contorne as palavras que iniciam com a letra P, como peteca. Então, as palavras que estão aí são... P, pico, pote, pule, pia, pico, bote, bule e bia. Vocês vão circular, vão contornar as palavras que iniciam com a letra P, tá? Número 2. Complete o nome das figuras com as letras P ou B. Então, vamos lá. Aqui tem, ó. Pipoca, bola, boné, pera, pena e panela. Vocês vão completar com as letras B ou P. Prestem atenção no som das consoantes, ok? Um beijo e daqui a pouco eu volto com a correção. Pensem, ó. Tchau. Tchau.